Esfriou um pouquinho, na verdade, pra muita gente já esfriou bastante, mas enfim, essa é uma excelente oportunidade pra você renovar, né, todo o seu estoque aí de colchas, de mantas, enfim, deixa eu começar falando pra você a respeito dessa colcha aqui, ela é uma colcha, tá, lisa, ela tem diversas opções de cores, como você pode ver aqui. O preço, como sempre, um preço lojas triângulo pra você, o tamanho Queen, 10x de R$17,99. Não é incrível esse preço? E tem muito mais pra você aqui na loja, por isso que eu convido você a caminhar junto comigo, porque eu quero mostrar pra você opções de mantas em microfibra. Olha só, os preços estão excelentes, tem variedade em cores pra você. Solteiro R$39,99, casal R$49,99 e King R$59,99. Gente, casal que não quer ficar dividindo coberta com esse preço, dá tranquilamente pra você comprar dois de solteiro, então dois de casal, enfim, muito mais oportunidade pra você ficar aí a sugestão, mas essa aqui é realmente imperdível. Dá só uma olhada nesse edredom, tá saindo demais, tá, gente? Tinha até um aqui fora que eu poderia mostrar pra você, o toque dele e tudo mais, mas o pessoal tá deixando aqui, ó, já prontinho pra você ter aí na sua casa, porque tá saindo demais. Sabe por quê? Gente, tamanho queen. Sabe quando tá? Dez vezes de R$29,99. Então aproveita, pega o WhatsApp ou então vai na rede social das lojas Triângulo e fala com eles e deixa a sua casa linda e maravilhosa.